A CIDADE NO BRASIL 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 Ele emp首ou A gente também tem gato na minha cabeça de ir no fundo do quintal lá, aí eu cheguei e olhei nada, de repente quando eu virei um miado assim triste, quando eu fui ver o nosso gato, mas tava no último cantinho do quintal escondido embaixo das madeiras, nem achar nunca, eu tava quase morto, morto babando lá já, tinha comido o chumbi, eu tava quase morto babando já, até falei isso aqui, e o gato do vizinho tava lá perto, tinha miando, acho que era pra nós e a gente ir lá mesmo, foi por pouco que a gente pegou ele, levou, deu pra salvar ainda, depois que você pega a amizade, xodão, é igual uma pessoa. Não tem remédio pra dar pra ir pra dor não? Pois é, eu falei, se ele tem de pirona, eu acho que aqui não tem né, mas essas coisas eu não tenho na boca. Se você tiver, dá pra ele, de pirona, pra dar duas gotinhas, ele vai enchar todinho viu. Porque... Aí o pulmão tá furado nele, gente. Como é que ele tá fofando? Tá criando bolha. Porque ele pegou e espremeu, às vezes não cura por fora, entendeu, não cura. Meu cachorro não fez o curo por fora, ele não espremeu, o pulmão cura. Olha o tamanho do cachorro, só aquela bocada dele. Pode levar. Ele tem sorte que não morreu, eu tenho medo de ver, tem sorte que não morreu. Pegou? Dá uma de pironinha pra ele, se ele tiver. Deixa deitado enquanto ele não movimenta. Você tem que botar um pouquinho de água, perda um pouquinho pra não tomar muito? Ó gente, ó Deus pai, não vai com Deus, bora e sai, mas vai ficar bom.